Muitas vezes digo em ti não pensar Pois quando chega a noite eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu jamais quero ou amo outro alguém Pois quando vejo o sol eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu choro, morro, mas não quero mais ninguém Muitas vezes digo em ti não pensar Só a mim eu estou a enganar Muitas vezes digo que já não te amo Mas à noite é teu nome que eu chamo Pois quando chega a noite eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu jamais quero ou amo outro alguém Pois quando vejo o sol eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu choro, morro, mas não quero mais ninguém Pois quando chega a noite eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu jamais quero ou amo outro alguém Pois quando vejo o sol eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu choro, morro, mas não quero mais ninguém Hey! Pois quando chega a noite eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu jamais quero ou amo outro alguém Pois quando vejo o sol eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu choro, morro, mas não quero mais ninguém Pois quando chega a noite eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu jamais quero ou amo outro alguém Pois quando vejo o sol eu só penso em ti Quando me levanto eu só penso em ti Eu choro, morro, mas não quero mais ninguém Hey!